O evento reuniu cerca de 100 empresários, além de prefeitos e secretários municipais de cidades da região. Realizado pelo Lídio Noroeste Paulista, é a primeira vez que um número expressivo de deputados eleitos pela região participa do encontro. Esse evento é justamente isso. Quando a gente coloca em evidência as nossas preocupações, os nossos objetivos, aonde a gente tem um cenário para melhorar, é aí que a gente se aproxima, na participação, entregando projetos, fazendo de fato acontecer. No debate com as lideranças empresariais, os deputados estaduais destacaram a importância do Noroeste Paulista e apresentaram propostas com foco na região metropolitana de Rio Preto, como duplicações e melhorias de rodovias e investimentos na saúde. Essas melhorias, tanto do entroncamento da BR com a Austin Luiz, da questão da terceira faixa, da Guapiaçu até a Olímpia, que é a Cixa-Tobriã, são temas que compreendem dentro da região metropolitana. A conclusão do hospital de Mirassol, com 118 novos leitos, está dentro de um contexto que vai oferecer 118 novos leitos para a região metropolitana. Propor alternativas para o nosso desenvolvimento, um desenvolvimento que busca a inclusão, a melhoria da qualidade de ensino, visando a educação, visando o ensino profissionalizante, visando o cuidado com a pessoa humana. Eu acho que é isso que nós precisamos ter hoje, é uma relação de humanização e com isso é que as pessoas podem contar. O agronegócio, que é o negócio do Brasil e é o grande negócio de São Paulo. Nós temos algumas partes do agronegócio que foram relegadas a terceiro, quarto, quinto plano. Nós não podemos admitir que isso aconteça. Nós temos que procurar ações que agreguem valor aos produtos do agronegócio. O deputado federal Luiz Carlos Mota, do PL, também falou sobre as prioridades de governo, tanto a nível nacional quanto regional. Vamos elincar em três eixos básicos. O primeiro, logicamente, que é a reforma tributária, que é uma reforma que todos estão ansiosos, esperando. Esse eu acho que é um eixo muito bom, é uma das primeiras reformas que vão acontecer. Eu acredito que no Congresso Nacional hoje o clima está muito bom para começar a discutir a reforma tributária. O segundo, logicamente, que é essa questão que você falou de infraestrutura, tanto de rodovias como ferrovias. Eu acho que isso é muito importante para a nossa região, para o escoamento dos produtos e, logicamente, com uma segurança maior para os produtores. E o terceiro eixo, que é o que eu tenho feito no meu mandato, nesse primeiro mandato com o deputado federal, é a questão de você ter políticas públicas para a da saúde, para a da educação, para a da segurança. Além da discussão sobre políticas para o desenvolvimento da região, O Lidia apresentou ainda a primeira pesquisa empresarial do ano e a expectativa é de crescimento. Os empresários declaram que sim, esse ano eles vão crescer, grande parte vão contratar. E tem alguns pontos ainda onde eles estão esperando respostas do governo federal para dar aquela empolgação maior. Mas o cenário dessa primeira pesquisa tem uma preocupação, mas é positivo.